Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandales e vamos aqui com esse filme chamado Iara, 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 Iiii, do Netflix Bom, vamos lá ver então, né, esse filme é o seguinte, é bem simples na verdade, não tem muito mistério esse filme Uma investigadora, né, uma moça, uma menina de 13 anos, Iara, foi num ginásio lá, na academia onde ela fazia balé, não sei se ela fazia balé, dança, o que ela fazia lá E na volta pra casa ela, puf, desapareceu, no ar, ninguém sabia onde ela tava, sabia onde ela tava, o que tinha acontecido Daí o pai e a mãe começaram a ficar preocupados, não sabendo o que tinha acontecido, quem era, se alguém tinha pego ou nada, começaram a ligar pras amigas dela Não, a gente viu ela, mas ela saiu daqui, era seis e meia, enquanto isso o tempo tá passando e ninguém sabe onde essa menina tá Daí beleza, né, daí eles chamam a polícia e tal, começam a falar, ó, ela sumiu, a gente não sabe onde ela tá Aí ela saiu do local lá, seis e meia e tal, e não sumiu, ninguém sabe onde ela tá Daí beleza, né, daí eles começam a investigar e não conseguem chegar em lugar nenhum Daí eles vêm, né, que foi perto de uma construção, daí começam a investigar o pessoal da construção Daí eles começam a investigar os amigos próximos, pai, mãe, né, tentando separar o pai da mãe Pra poder fazer perguntas, né, questionamentos, se tava tudo bem com a família mesmo Se não era o pai, talvez, que tinha feito alguma coisa, ou a mãe, né, ou se tava acontecendo alguma coisa na família Se ela não tinha desaparecido, se ela não tinha sumido, né, talvez ela tinha só ido embora, esquecido tudo ali Ah, não, quero ir embora daqui, fugir daqui, fugir da família, sabe Se não tinha algum problema em casa, daí eles começam a investigar, acabam não achando nada E a investigadora, no caso é promotora lá, né, não sei se é promotora, por causa da Itália Se eu sou promotora que investiga, eu não sei Eu sei que, no caso, ela é promotora E ela começa a ir cada vez mais fundo, tentando descobrir Só que ela não tem nenhuma informação, ela não consegue nada, não consegue nenhuma informação de nada Aí começa a investigar a menina, que ela não consegue achar o corpo, não consegue achar ela Se tá viva, se tá morta, se tá sequestrada, o que aconteceu, né E o filme em si começa a mostrar que alguém de uma... um caminhãozinho pequeno Tinha uma xaninha, aquela xan... xinerai lá, eu acho que é xinerai o nome daquela marca de carro, se não me engano, eu acho que é xinerai Perseguiu ela e meio que pegou ela à força, levando ela pra um canto escondido lá E machucou ela, não chegou a matar ela, mas machucou ela de uma forma que ela ficou lá e ela morreu de hipotermia Que ela não gostaria, num lugar que ela tava do céu, bem gelado Beleza Daí tá, beleza, eles começam a investigar E não tem como não conseguir nenhuma prova, algum suspeito, alguma coisa assim E aí começam a investigar Daí, sem querer, pegam o marroquino falando lá uma coisa, traduzem em errado Daí já apontam tudo pra eles, pegam ele Daí ele se explica, falam, não é isso que eu falei Tá falando outra coisa, tá falando com a minha namorada, não sei o que E no final das contas não era ele Daí a comunidade em si, né, começa a ficar revoltada, né Porque eles começam a apontar o dedo pra um, apontar o dedo pra outro Né, começam a fazer algumas coisas, né, que ferem, digamos assim O direito dos outros também, né Tipo, eles começam, essa mulher começa a ficar obcecada pelo cara pra descobrir quem matou a menina Né, eu entendo, né, que ela tava fazendo de tudo que podia E o que não podia até fazer, quebrando algumas barreiras, né Pra poder tentar pegar o assassino dessa menina Ou descobrir onde ela tá, né, descobrir Né, se ela foi morta mesmo, se ela tá só capturada No caso aí, nós sabemos já que ela morreu Né Depois que eles acham o corpo da menina, né Daí eles começam a investigar Daí eles fazem vários mutirão Pegando DNA de todo mundo Pra poder comparar Né, os DNAs, né Que eles conseguiram achar um DNA lá no corpo da menina Na calcinha dela Ali na Na calça dela, na calcinha dela e tal Eles conseguiram achar um pouco de DNA Do possível assassino Só que eles não conseguiam bater com ninguém Daí, como não tinha banco de dados Ninguém Ela meio que, essa investigadora meio que fez um banco de dados Só pra tentar descobrir quem era o assassino Daí ela conseguiu ligar Que era pai Era um cara lá Que era o pai do assassino Né Que o irmão dele Só que tipo, ele era um pai Que teve um filho extraconjugal Com outra pessoa Que era motorista de ônibus Né E ele teve uma outra família escondida Que tinha Teve um filho Que um filho dele era o assassino Só que eles não conseguiam saber quem que era essa mulher Né Que esse cara teve o filho E quem que era esses filhos que eles estavam procurando Eles não conseguiam descobrir Né E foram feitos várias investigações Eles chamaram mais um mutirão Só de mulher Pra pegar o DNA Pra fazer teste Pra descobrir quem que era essa mulher Né Que batia com esse DNA E vários testes Vários testes Até que eles conseguiram descobrir quem era a mulher Né Que esse cara teve o caso E teve o filho Né Eles descobriram quem era o filho Né Eles descobriram Que ela teve três filhos Né E um deles ficou por ali O resto não ficou por ali Esse cara Né Que é o Rossetti Né Ele era casado Tinha três filhos Uma mulher e tal Como se fosse uma pessoa normal Né Um ato normal Né Eles começam a investigar e tal Comecem a investigar e tal Comecem a ir pra lá e prendem ele E tudo aponta pra ele Eles conseguem pegar o DNA dele E o DNA dele bate exatamente com o DNA do assassino Que foi encontrado lá Na hora da morte Pá Né Na hora que machucou a menina lá E ficou a marca O DNA do assassino Daí tudo aponta pra ele Então ele tá meio fudidaço Né Porque ele Praticamente Tá 100% com o DNA Provando que é ele Eles começam a ver o julgamento Né O advogado de defesa Diz que não é Né Que nunca Alguns já se viu Ferir Né Ferir o cidadão Cidadãos Né Que isso aí não prova nada Que pode ser Ele ter um erro Né Esse DNA Não vai ajudar A provar isso nada Só que ele Não tinha só a prova do DNA Né Eles começam a investigar Outras provas Que isso aí O DNA só não ia bater Né Vai que Por algo existindo Alguma coisa aconteceu E o DNA foi parar No corpo dela Né Né Então Eles tentaram Triangular o celular dele Onde estava O horário que ele estava ali Né Onde a casa dele O tempo Né Cronometário Várias coisas Pra poder Jogar tudo E tudo encaminhar Pra dizer que é ele Beleza Né E ela consegue provar E o júri aceita Que foi ele que matou Só que No final do filme Ela meio que vira Pra mãe dessa Yara E aí Aceitando Conseguimos Falando assim Só que essa mulher É meio estranha Essa mãe da Yara Não sei Eu fico em dúvida ainda Né Que se foi ele mesmo Será que foi ele mesmo Então eu fiquei nessa dúvida Não sei Eu fiquei meio confuso Né Todas as provas Apontavam pra ele Que seria ele O assassino Mas ela quando falou Com Com essa mulher Ela Essa mulher Parecia que sabia Alguma coisa Que ela não sabia Não queria falar Né Não sei Eu fiquei com essa dúvida No ar Não sei Posso estar errado também Né Simplesmente ele foi preso Vai ser preso lá Cumprir pressão Perpetua Mas Foi ele que Tô praticamente provado Que foi ele que matou Mas ele foi negando Até o fim Até o final Ele é o advogado Negando que não foi ele Que matou Eu quando acabou o filme Fiquei com a dúvida no ar Será que foi ele que matou mesmo Né Será que nessa mulher Tá envolvida Essa mãe dela Tá envolvida de alguma forma Eu achei muito estranho Não sei Posso estar errado Mas eu fiquei com essa pulga Atrás da orelha Então isso aí Chama Yara Tem na Netflix Eu gostei do filme Assim Tem toda a investigação Essa promotora Fazendo de tudo Pra tentar pegar o assassino Né Gastando dinheiro A rodo Pra poder Fazer esses testes de DNA E coisa O pessoal se revoltando Contra ela Querendo que ela saísse Na investigação Porque ela tá gastando dinheiro Não tá chegando em lugar nenhum E no final de contas Ela descobriu Descobriu quem é E quem era Né Pode ser que não seja ele mesmo Né Pode ser que tenha dado Alguma coisa Uma coincidência errada E alguma coisa Que pode ter acontecido Que não seja ele Mas tudo apontou pra ele E ele foi condenado Né Ele mesmo E não admitindo Então é isso aí Chama Yara Quero que você veja O que você achou do filme E comenta aí embaixo E até mais